Repetição, gritou, falou, instruiu. Fez bem a você, né? Semana que a gente tem pra trabalhar, a gente precisa repetir coisa que a gente não fazia. 11 rodadas, né? É o momento de botar a equipe no campo e fazer os trabalhos que a gente tem que fazer. Ontem nós fizemos bola parada, fizemos dois treinamentos que já surtiu efeito e foi importante o trabalho de hoje. E acho que é a sequência, né? Vamos trabalhar mais esse trabalho com bola, tirando o pé também quando vai chegando próximo do jogo. Sempre o entusiasmo, a vontade, a disposição, a alegria e o ambiente faz a gente, né? E o grupo também tem aceitado e tem trabalhado de uma forma muito positiva e a gente tem que pensar na frente, né? Não é só pensar no América, pensando no América, mas pensando também no quadrangular que vai ser muito difícil. Você viu os seus futuros adversários, o Paissandu e o jogo do esporte? Na minha cabeça eu estou concentrado muito no campeonato regional, né? É lógico que a Série C ainda nós vamos ter tempo para poder ver todos os tapes, acompanhar as equipes da Série C. já está sendo feito um trabalho de todos os estados para a gente colher alguns tapes de algumas das equipes, né? Fortaleza, Paissandu, América, né? Todos eles a gente vai observar, mas isso é trabalho para frente. O momento agora é concentrar no América, concentrar nos dois jogos que nós temos para encerrar a competição do segundo turno e pensar no quadrangular. Por isso que nós já estamos trabalhando, é isso que você está vendo aí. Isso aí já é para começar a botar a equipe no ponto e a gente tem que trabalhar dessa forma para conseguir alguma coisa na reta decisiva. José, voltando o foco para o campeonato pernambucano, nesse domingo o Santa pode já garantir matematicamente a segunda colocação, dependendo até do resultado do Salgueiro. Se o Santa conseguir essa segunda colocação no domingo, o jogo contra o esporte pode ser um jogo que o Santa tira o pé, vá poupar jogadores até porque tem gente pendurada com dois cartões amarelos. Você já pensa nisso? Ah, nós vamos, primeiro vamos enfrentar o América e depois do resultado a gente vai traçar estratégia ou administrar, né? Tudo isso a gente vai pensar a partir de segunda-feira. Terminou o jogo, a gente vai analisar e a semana que vem a gente já tem mais ou menos definido o que a gente quer, o que a gente pretende. E acho que hoje o Santa Cruz está preparado para jogar com qualquer um dos três. E acho que a gente tem que ter consciência que todos os jogos vai ser difícil, com quem pegar vai ser uma decisão. Vai ganhar aquele que souber trabalhar dentro do quadrangular. Quem souber armar, quem souber montar, quem tiver uma pegada, é logicamente o que vai sobressair e vai chegar sem ele. E o time? Já está definido esse mesmo que treinou, com o Maisena na esquerda, o meio campo com o Carlinhos Bala? É, o time já está definido, né? Nesses dois jogos agora nós vamos aproveitar bem o Bala para a gente ver se essa resposta vai ser positiva para o quadrangular. Luciano na sequência, a gente também está preservando o Natan para deixar ele para o segundo tempo, o jogador que a gente precisa ter muito cuidado com ele, para ele não voltar a sentir, machucar, né? Então eu acho que nós estamos trabalhando dentro do critério, aos poucos. Os quatro jogadores que estão entrando, os cinco que estão entrando, estão preparados para entrar e corresponder à altura. Hoje nós temos todo mundo pronto para jogar. Só para confirmar, na esquerda é o Maisena mesmo, né? É, o time é esse que treinou aí com o Maisena. É um 4-4-2. Um Bala, o Luciano, o Geilson e o Denis Marques. É o quadrado que a gente agora vai tentar ver nesses dois jogos. Zé Teodoro, a gente falou agora com o Memo, o Carlinhos Bala. Os dois se mostraram um pouco ressentidos, um pouco tristes com a situação do América. Você tem algum tipo de sentimento com relação ao América, pela questão simbólica que ele tem aqui em Pernambuco? É, lamentável, né? Eu acho que tudo tem que haver planejamento, né? Infelizmente, aconteceu essa situação, mas eu falo com meus jogadores que é muito mais fácil jogar com quem vem ganhando do que quem vem perdendo na situação que está o América. Então, tem que haver o respeito. E os jogadores têm dignidade. O futebol não pode baixar a guarda, tem que levar com a maior seriedade. A situação é uma situação difícil, mas nós não podemos. Nós temos que ir para dentro do campo e fazer o nosso trabalho. Felizmente, as coisas são assim, né? É lamentável, mas a gente tem que trabalhar. Porque se a gente um dia estiver numa situação dessa como o Santa Cruz já teve, foi bastante humilhado, perdeu muito respeito. Então, nós estamos precavidos. Acho que o jogo que nós aprendemos muito nesse ano chama-se Penarol. Então, eu acho que agora a gente não tem que tomar conhecimento, a gente tem que levar com a seriedade e tem que respeitar o adversário. Falar nisso, Zé. Hoje, o Mazola, na coletiva dele, falou que estava achando exagerada a pressão que vinha sofrendo e citou o caso do Náutico, que disse que o Náutico não vence as cinco partidas e, de repente, ele vem sofrendo essa pressão por ter perdido o jogo da Copa do Brasil e o Náutico, se a situação do Náutico fosse para ele, Mazola, já teria o mundo caído. Como é que você avalia essa colocação? Você acha que foi uma alfinetada exagerada ou você prefere não se envolver nessa polêmica? Não, eu acho que já passei por situação pior do que essa que eu passei, que já passei em outros clubes. Acho que se o Valdemar está vivendo e o Mazola também em futebol, a gente sabe que aqui, infelizmente, no Nordeste, a maneira que se pensa e trabalha da forma de futebol, como todos pensam, é bem diferente. E acho que sempre a responsabilidade é do treinador. Quando não tem resultado, a cobrança maior e a pressão sempre é do treinador. Por isso que o treinador, às vezes, acontece em alguns jogos. Eu acho que eu sou o único aqui que monta o time para frente e não joga com três, quatro volantes. Mas, infelizmente, a forma e a maneira que é a conduta ou é a cultura do futebol pernambucano, acho que é por isso que o futebol não se afirma dez anos na Série B nem dez anos na Série A. É preciso rever isso, porque toda situação que acontece, a carga e a responsabilidade sempre é do treinador. E, às vezes, isso atrapalha muito um projeto, um planejamento. Então, é necessário repensar e deixar os treinadores, como já tem todos eles, tem quase um ano e meio de trabalho. Então, é um sinal que são bons profissionais que estão executando e realizando. Agora, a minha situação eu já passei, o Valdemar está passando e, quem sabe, o Mazola pode voltar a reviver essa situação, porque todo mundo sabe que isso aqui já é normal, a gente já leva com tranquilidade e tem que saber absorver, saber passar por isso.